Olá Arasatuba, tudo bem com vocês? Eu, Eto Garcia, estou aqui hoje no Jardim Brasília, aqui em Arasatuba, vistoriando mais uma obra da Construtora União. E eu quero mostrar para vocês como essa obra está ficando muito bonita. Vamos acompanhar as imagens. Legenda Adriana Zanotto Esse imóvel foi construído num terreno de 330 metros quadrados, com uma construção de 240 metros com a piscina. Se você de Arasatuba tem interesse em construir o seu imóvel também, entre em contato já comigo pelos números abaixo, que eu estou à sua disposição e com certeza seu sonho vai se tornar uma realidade, assim como o sonho do Vinícius. Venha já falar comigo e construir o seu imóvel. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto